Oi, Sagita, seus lindos, bem-vindos. Já deixo a sua gratidão aqui embaixo nos comentários. A espiritualidade, pela mensagem enviada a você, a sua gratidão se transforma em graça pra você e pra mim também. E eu já deixo aqui a minha gratidão a você, pela tua gratidão. Então, nós trocamos gratidão e receberemos a graça por sermos gratos. Ufa, espero que você tenha entendido tudo, tá? Sejam bem-vindos. Pra quem quer consulta comigo particular, já sabe, né, amores? É só clicar no link que tá na bio. A espiritualidade. A espiritualidade maravilhosa está ao seu lado. Teu guia protetor, mentor espiritual, está sempre com você. Eu venho aqui pra te relembrar isso hoje, porque teu guia protetor pede que eu te lembre disso hoje. Algum motivo tem. Uns de vocês estão se sentindo desanimados, estão se sentindo desmotivados a irem em busca dos sonhos de vocês. Saibam as pessoas lindas que vocês são. Nunca duvidem disso. Nunca deixem ninguém colocar vocês pra baixo. E nunca deem a ninguém o poder sobre a vida de vocês. Muito menos o poder sobre o teu emocional. O teu, né, psicológico. Então, meu amor, nunca se esqueça disso. Teu guia, mentor ou mentor espiritual sempre está com você. Pediu que eu te falasse isso, a espiritualidade. Porque, de certo, você passou por algum perrengue com alguém. A carta da serpente, né? A carta da cobra, né? Aqui fala de traição. Você tá se sentindo traído? Ou alguém fez alguma coisa? Ou pode vir fazer alguma coisa? Se incomoda, não. Deixa que as pessoas se mostrem. Tome as providências que couberam a você tomar. E siga a sua vida. Perdoe todos que te fizeram mal. Você, quando perdoa quem te fez mal, o perdão volta pra você. Porque, muitas vezes, a pessoa não se perdoa por ter insistido naquilo. Muitas vezes, a pessoa não se perdoa por ter permitido, né? E aí, você acaba que foca no outro, né? Quando, na verdade, você não se perdoa. Então, em primeiro lugar, você perdoa a si mesmo por tudo. Porque você está em evolução. É normal a gente errar. A gente erra sempre. Em segundo lugar, perdoe. Perdoe todo mundo e siga a sua vida. Mantenha uma distância segura daqueles que precisam. E se afaste urgente daqueles que você necessita, precisa urgentemente se afastar.